Música Queridos telespectadores do canal do Liege Chegamos ao fim de mais um ano 2017 está chegando ao fim E estou aqui reunido com a família toda da websérie Para esta homenagem de final de ano Que a gente está trazendo para vocês Foi um ano muito árduo esse ano de 2017 Mas para o canal foi um ano muito bom Foi o ano que eu mais tive inscritos no canal Aderindo ao canal Fico muito feliz com isso Estamos já chegando aos 500 inscritos Isso é muito bom Praticamente toda semana alguém tem se inscrevido no canal E isso tem sido bastante proveitoso A produção de vídeo também foi mais intensa esse ano A websérie tem sido bem legal A gente tem abordado temáticas interessantes Ao longo desse ano de 2017 E vamos continuar fazendo isso em 2018 Trazendo assuntos cotidianos e abordando aqui De uma forma bem legal Tem os vídeos aí do carro Dois tento eu voar Tem tido uma boa aceitação também Estou muito feliz com isso E estamos chegando ao final do ano de 2017 É um ano muito difícil Em 2016 eu cheguei ao final do ano sem carro Sem uma previsão de como seria 2017 Estou encerrando 2017 com saldo até positivo Porque eu estou com o canal bem ativo É o nosso canal do Youtube Eu estou com o carro Apesar que ele precisa refazer um bocado de coisa Mas está aí Então está sendo bem legal E eu queria desejar a todos os telespectadores Do canal do Liege Que já são inscritos Aos que não se inscreveram ainda Peço que se inscrevam Eu quero desejar a todos um feliz 2018 Que 2018 seja um ano excelente para nós 2018 é um ano muito especial na nossa vida E muito importante E não é porque tem Copa do Mundo E a gente está batalhando aí pelo Hexa Campeonato Não Ser Hexa também é bom Claro Mas não é isso Que tem de tão importante no ano de 2018 Mas o que nós temos no ano de 2018 É eleição galera É o período em que nós temos a melhor arma Que nós pudemos ter nas nossas mãos Para mudar o destino desse país Então que venha 2018 Que a gente vote com consciência Que a gente tem um 2018 pleno De realizações, de conquistas Muito melhor do que tem sido esses últimos anos 2016 já foi Foi bem puxado Difícil 2017 foi um pouco melhor Mas ainda assim está longe De ser o que a gente está buscando Mas eu tenho esperança De que nós vamos conseguir Que 2018 tem tudo Para ser um ano sensacional Diante de todos Que a gente já passou Então Quero desejar aí Boas festas para todo mundo Que vocês passem a virada de ano Com responsabilidade Se beber não dirija Tá Não invente moda Não Se for viajar Não deixe para viajar em cima da hora Para não ter que correr Faça tudo com tranquilidade E na volta No ano que vem também Vale a mesma recomendação Muito cuidado nas estradas E vamos ter uma virada de ano tranquila Beleza? Sem briga Sem violência Com mais amor Com mais paz Beleza? Isso aí Um feliz 2018 Para todos os telespectadores Do canal do Liege E eu vou passar a palavra agora Para o matriarca de essa família Que tem surpresa hein galera Tem surpresa logo em janeiro É com você meu bem Bom Primeiramente Eu quero agradecer A audiência de vocês E o apoio de vocês Que é muito importante É... É... É o abaixo O que o Lucas falou Em relação A... As coisas Né? Que... Que é importante Para o ano que vem Para o próximo ano Que está aí já quase chegando Eu quero até ressaltar a relação De ele falar do... Do bebê dirigir Chegou uma informação quente agora Dizendo o seguinte Que o Bebetran agora É... Agora é crime Tá gente? Bebê Dirigir Embreagado Não tem mais pagamento De fiança Não é mais Três dias De recusão São cinco anos De recusão Fechado Tá? Então Vamos aí Começar a se conscientizar Que bebida Né? Álcool Em direção Não combina Então Quem for pego Dirigindo Embreagado Ou com o mínimo De... Né? Porcentagem De álcool Vai ser preso Por cinco anos Tá? Como crime Então Então Vale ressaltar isso aí Porque É... O bem para todos Né? Você tem que dirigir Por você E pelos outros Então Vamos começar Com um pouco Mais de responsabilidade Porque o carro É uma arma Um carro Uma moto Um caminhão Um ônibus É uma arma Mata Como qualquer outro Tipo de arma Bom É... Em relação A novidade Para 2018 Eu quero primeiro Falar o seguinte Eu quero agradecer A minha filha Penélope E a Iris Que é a nossa amiga Aí Chefe Da minha filha Né? Afinal de contas De uma história A Penélope É... Secretária Da Iris Do estudo de tatuagem Então Funcionária Que elas Através de uma amiga Delas Aqui do Second Life No dia 12 de janeiro Agora De 2018 A partir das 22 horas DJ Yaga Tachofola Rainha do Flashback Está voltando Nas pickups Aqui do Second Life Exclusivamente E uma apresentação Especial Então Eu convido vocês No dia 12 de janeiro Às 22 horas Estarem aqui Na série Quem é da série Escutar A DJ Yaga Está voltando A ação A trabalhar A tocar Com o DJ Pode ser que venha Outras depois Mas O retorno Está sendo agora Dia 12 de janeiro De 2018 Então agradeço Muito a minha filhota Pemelo Pia Iris Por isso Por surpresa Fiquei sabendo disso Nesses dias Tá Então eu quero Desejar a todos Um feliz ano novo Um excelente 2018 Que vocês consigam Realizar Que vão conseguir Realizar agora Então para vocês Eu desejo Um 2018 De muita paz Harmonia entre as famílias Educação em primeiro lugar Vamos ter um pouco mais de educação No trânsito Em casa Com as pessoas Porque o mundo Está meio mal educado E eles estão E está meio egoísta Também É meio não Está totalmente egoísta Cada um pensando O próprio amigo Esquece no outro Né Então eu quero Que vocês se reflitam Não adianta ficar O ano inteiro Falando coisas ruins Fazendo coisas ruins Falando mal dos outros Criticando Aí chega no final do ano Quando você pega Essas mesmas pessoas Que você critica E vai dar Desejar feliz natal Feliz ano novo Tudo de bom Isso para mim Se chama hipocrisia Então não vamos ser Menos hipócritas Menos egoístas Entendeu Mais educados Entendeu Que o negócio Está feio demais Que você não pode Sem querer pisar No pé de alguém Na rua Ou esbarrar Que você vai tomar Um tiro Está lá sem A violência Está demais Violência Você gera violência Gentileza Gera gentileza Educação Gera educação Então um beijo Para vocês E um miau É isso aí Telespectadores Do canal do Lienge Está aí a fala Eu peço desculpas Se o áudio Não tenha ficado Acontento Porque a internet Às vezes não ajuda Para vocês verem Como é que o trabalho Nosso aqui É árduo Eu precisaria fazer Um investimento Maior nos equipamentos Que eu tenho Aqui E hoje O que eu consigo É isso que eu estou Trazendo para vocês Então Espero que 2018 Seja um ano Que seja Muito melhor Que o canal Consiga aí Ter um patrocinador Ter pessoas Que queiram Colaborar com o canal Para que a gente Possa aí Está melhorando Cada vez mais A qualidade do material Que a gente vem Trazendo para vocês Ok Nesse momento É o que a gente Está conseguindo fazer Então Isso eu peço desculpas Se o áudio Por exemplo A da Agatha Ficou um pouco Picotado Mas é o que a gente Hoje Está dando conta De fazer aqui Com tudo que a gente tem E Vamos que vamos Para 2018 Continuando aí Com a websérie Da família Shell Flor Liege Continuando Com o conteúdo Do canal Com os conteúdos Do carro Se Deus quiser Tudo vai Caminhar Perfeitamente Beleza? Eu Eu queria falar Só mais uma coisa Só mais uma coisa Para finalizar É Nós vamos Eu vou apresentar Para vocês Mais uma vez A família Que é a viagem Que consiste aqui Nos nossos personagens Eu Agatha Lucas A nossa filha Penelo Pequim Está aí Do lado Do Lucas Essa ruvinha O meu filhote Então essa é a família Essa é São os personagens Da nossa websérie Todos nós Second Life Esse jogo maravilhoso De que o nosso residente Há 10 anos Ele tem 10 anos Esse ano Ainda teve isso Esse ano Eu fiz 10 anos De avatar A Penelope Fez agora em novembro Também 10 anos De avatar A Pathy e o Pierre Fazem ano que vem 10 anos De avatar O Lucas Já tem bastante tempo Esse é o segundo avatar Dele Então ele tem 11 anos Então assim Somos todos aqui Amigos Todos somos Parceiros Então a gente Está fazendo isso aí Para vocês Para alegrar um pouco A vida de vocês Para poder Mostrar para vocês Que existem Coisas Que a gente pode fazer No mundo virtual Sem precisar Ser Coisas Ruins Tá É uma coisa Simples de fazer Quer dizer Simples Vamos dizer Que a gente Requer De recursos Mas vê É uma coisa Que na medida Possível A gente consegue Pornar para vocês Então Muito obrigado Pela audiência De vocês Em relação A compreensão E quanto mais Like vocês derem Se inscreverem No canal Isso ajuda Bastante Tá bom Quero divulgar Também É uma coisa Que eu não divulguei No outro No outro vídeo Que eu tenho No meu site Que é da Wix É só procurar DJ Agatha Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo O link Do meu site Que pode conhecer Toda a minha história Como DJ No SN Tá No Second Life Tem o Tem a página No Facebook Que é DJ Agatha Tachofor Então vai lá Curte Porque tem o perfil Agatha Tachofor Também No Facebook E que tem um pouco Mais de Digamos A gente tem um recurso A gente tem um patrocínio A gente consegue fazer Melhor ainda Tá bom Então eu Assino tudo Embaixo O que o Lucas Falou em relação De recurso De equipamento É isso aí Galera Vocês podem ver Que às vezes O áudio Dá uma picotada Né É Eu tenho Que acabar cortando Porque às vezes Fica inaudível Mas acho que deu Pra entender Legal Só Ressaltar uma coisinha Aqui Adicionar a aba Comunidade No canal Na Ali nas opções Do canal Né Então nessa aba Comunidade Eu vou estar colocando Algumas enquetes Pra que vocês Telespectadores Ajudem a decidir Sobre o caminhar De algumas coisas Por exemplo É Temas que a gente Quer abordar Na websérie São temas atuais Né E ainda falando Da websérie Por exemplo É A respeito Do Do Vandery Da Babi Da Iris Da Penelope Enfim Eu vou estar colocando Enquetes ali Pra vocês dizerem Pra vocês darem Sugestões Né Do que a gente Poderia Que linha A gente poderia Seguir Trabalhar E etc E tal Beleza galera É isso aí Valeu Não esquece De dar o seu joinha Não esquece De ativar o sininho Aí embaixo Porque senão O youtube Não avisa Que tem vídeo novo No canal E não esquece De curtir Também não Tem muita gente Reclamando Que o youtube Tá meio bagunçado Com esse negócio De inscritos Em canais Então Faça essa receitinha Que é tranquilo Já é inscrito Dá o joinha Comenta Se quiser Ativa o sininho Beleza E você vai estar Sempre recebendo Em primeira mão Tudo que tem No canal do Lejo Feliz 2018 De novo E eu fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri